Meus amores, iniciando mais um vídeo de achadinha aqui no canal e no vídeo de hoje o tour é pela Loja Vem Cavê aqui de Vigário Geral. Eu vou estar deixando o endereço aí passando na tela e na descrição do vídeo para vocês, tá bom? Caso você for novo, veio por esse tipo de conteúdo, não esqueça de estar deixando aí seu like, se inscrevendo no canal, seja muito bem-vindo, você que é a primeira vez aqui, né? Meu muito obrigado, curte, comenta e compartilha o vídeo aí para poder estar ajudando com o crescimento do canal. Eu já tenho outros vídeos aqui nessa loja, né? Eu vou estar deixando o link aí na descrição do vídeo para caso vocês queiram ver. Enquanto a loja não estiver com música, eu vou estar interagindo aí com vocês. Gente, olha que gracinha. Que peça linda. Tá R$29,99, né? Tem dela menosinha aqui também, ó, que fofura. Tá custando R$16,99. Gente, essa lojinha aqui tem variedade de mercadoria. Eu vou estar tentando mostrar o máximo de mercadoria aí para vocês. R$8,99. R$14,99. R$14,99. Temos aqui também, ó, petisqueira. Tá custando, ó, R$11,99. Aqui também temos, pessoal, descanso de colher. De porcelana. Tá custando, ó, R$27,99. Aqui abaixo temos as panelinhas, né? Eu chamo de panelinha, né? Que gracinha. Aí tem na corzinha vermelha, laranja e branquinha. Tá custando, ó, R$29,99. R$200,00. Também tem desse outro modelinho aqui também, gente. Isso daqui é uma fofura. A minha mãe tem a laranjinha. Eu tô doida pra comprar pra mim. Aí tem na vermelhinha. A da minha mãe é essa daqui, ó. Minha mãe tem dessa. Olha essa também. Bem bonita também, ó. E olha o preço, pessoal. R$29,99,200 ml. Se tiver um chiado aí no vídeo, é o ventilador aqui da loja, tá? R$19,99. Tem desse outro modelinho aqui também, ó. Ó, o precinho. R$24,99. Muita coisa bonita. Como eu falei, eu vou tentar mostrar o máximo possível de mercadoria pra vocês. R$14,99. Tem a palavrinha também, love, aqui abaixo, ó. R$13,99. Tem dela maiorzinha também, ó. R$16,99. Tá aí a medida passando na tela pra vocês, ó. Olha que gracinha, pessoal. Essa maçãzinha. Que gracinha. Ó o precinho. R$26,99. Eu espero que vocês estejam gostando do vídeo, tá, pessoal? Eu faço com muito amor e muito carinho aí pra vocês. Olha que gracinha esse açucareiro. Lindo. Ele é cheio de detalhes, alto relevo. Tá custando, ó, R$34,99. Aqui também ao lado tem a moleira. Olha que gracinha. Muito lindo. O valorzinho dela é R$29,99. Gente, muita coisa bonita. Vocês aí, inscritos, fiéis aí do canal, meu muito obrigado por sempre estar aqui comigo, né? Interagindo aí, curtindo, comentando nos nossos vídeos. Meu muito obrigado, gratidão aí a vocês. R$39,99. Aqui abaixo, pessoal, temos os joguinhos, né? De talher. O cabinho é de plástico com seis peças. O valorzinho, ó. R$14,99. Aí tem na corzinha vermelha, branquinha também. Ó, o branquinho aqui, ó. O mesmo precinho, R$14,99. Aqui ao lado também tem de poá. Ó, pessoal, tá na promoção. Que gracinha. Com cabinho branco também de poá, ó. E tá na promoção, como eu falei pra vocês, ó. Tá R$9,99. Com seis unidades. Tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Quer passar assim? Pode passar. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Temos aqui também, ó, as chaleirinhas. R$ 39,99. Aí tem todas essas cores aí, ó. Tem vermelha, tem preta, tem vinha e tem essa corzinha aqui, ó. Aqui abaixo também, pessoal, temos kits aqui, ó, de faqueiro. Olha o preço dele, R$ 49,99, 24 peças. R$ 49,99.